Fala galera, o Lucas Floripão Casas aqui. Hoje eu estou mais uma vez na PDK Motors, não tem jeito cara, cada vez que eu venho aqui é uma surpresa diferente. Time, conforme eu falei com vocês, estamos mais uma vez na PDK, hoje está um diazinho de chuva aqui em São Paulo, mas o interior da loja está um paraíso. Eu quero dar uma olhada nesse line-up de Ferraris que os caras tem aqui no showroom. Olha isso velho, olha que loucura essa cena, tem Ferrari para todos os gostos, além de ter alguns Porsches muito especiais, de verdade, olha isso cara, olha o que está esse showroom e me diz, se não é provavelmente no dia de hoje, o showroom mais incrível do país, que dá uma olhada no que está isso aqui cara. E não fosse bastante a quantidade de Ferrari animal, a gente ainda tem o 918 Spyder e o Carrera GT aqui presentes ainda. Olha isso, cara, que loucura que está isso aqui. E tem queima manual lá em cima, mais 911, tem um Mustang elétrico ali, primeira vez que eu estou vendo um carro de produção, né? Porque eu encontrei esse carro uma vez, mas foi um protótipo de verdade. Apesar do dia melancólico e da chuva, o showroom da PDK Motors dá tarde de tirar o sorriso de qualquer apaixonado por carro. Olha isso velho, caraca, é até difícil saber por onde começar. A gente tem três pistas aqui dentro, tem V12, tem Ferrari V8 para todos os gostos, meu amigo, que cena. Então vamos começar do começo, né? Vamos começar com essa 488 pista aqui. Aqui a gente tem, para mim, uma das pistas Coupé mais bonitas do país. Porque a gente está falando de uma unidade configurada na cor Blue TDF, Blue Tour de France. Olha o que é esse tom de azul, velho. Olha que coisa espetacular. E o contraste desse azul, os detalhes em fibra de carbono, que ela está cheia de opcionais em fibra, como tem que ser, e com as rodas no prata, para mim, é simplesmente espetacular. Essa aqui é de verdade, para mim, uma das, se não, a pista Coupé mais bonita do país. É difícil de gravar porque, ultimamente, chegaram várias pistas em specs bem diferentes. Mas essa aqui, com certeza, está no topo da cadeia. Olha que legal o detalhe do azul, contrastando com a faixa num tom de azul mais escuro e com o centro em branco. Além disso, a gente tem o interior, basicamente, em alcântara, com os detalhes em amarelo. Lembrando que a gente está falando da versão mais bruta, mais focada para a pista da Ferrari 488. A gente tem aqui o famoso V8 Biturbo da Ferrari, um bloco super premiado. Nesse caso aqui, gerando 720 cavalos. Olha que legal o detalhe do copo do motor, todo com capa em fibra de carbono. Bora olhar o interior. A gente está falando de um carro aqui focado para uso na pista, por isso a gente tem bastante uso de alcântara em fibra de carbono. E vocês podem observar um contraste bem interessante. Na parte externa, ela usa fibra de carbono brilhante. Na parte externa, interna, a fibra de carbono é fosca. Isso é muito característico das Ferraris que são focadas para uso na pista, as famosas semipistas. Ferrari semipista, via de regra, tem no interior carbono fosco. Enquanto as Ferraris tradicionais costumam ter carbono brilhante. Claro que o cara pode configurar de forma diferente, mas esse é o praxe. E, mano, olha como o carro é realmente focado. A gente tem a porta toda em fibra de carbono, com detalhes em alcântara, a fitinha no local da maçaneta. Tudo que, coisas que são praxe nesse tipo de carro. O volante dessa época aqui da Ferrari, olha só também, com carbono fosco, como eu falei para vocês. As costuras em amarelo, a galera está buzinando lá fora, ignorem. Os bancos concha também, todos em alcântara, com detalhes em amarelo. Isso aqui é perfeição. Para quem gosta de Ferrari, quem gosta de carro focado para a pista, é perfeição. Porque meio que a Ferrari inventou essa história de carro semipista, de diversões focadas para a pista. Acho que a gente voltar na Challenge Stradale, provavelmente ela é uma das primeiras, se não a primeira a ter essa filosofia. A gente passa aqui com 911 geração 992, GTS cabro velho conhecido nosso e vamos para a próxima Ferrari. A gente tem aqui uma Ferrari Califórnia T. Essa aqui é o facelift da Ferrari Califórnia. A Califórnia foi a primeira do seu tipo, a gente está falando de um carro conversível, V8 na dianteira, com tração traseira. Essa aqui é como se fosse o facelift, mas ela teve uma atualização importante, que é o V8 biturbo. Essa aqui foi a primeira Ferrari a utilizar o mesmo bloco que tem hoje na pista. Esse motor premiado da Ferrari começou nesse carro aqui, começou na Califórnia T. Por isso é um carro que é, de certa forma, histórico. Alguns dizem que ela é a ovelha negra da família da Ferrari, que é o carro que tem menos expressão, que muita gente nem considera que é uma Ferrari de verdade. Mas não há como negar que esse carro aqui vai ter importância histórica. Afinal, é a primeira V8 biturbo. Para muitos não foi uma coisa legal a gente substituir o V8 aspirado pelo V8 biturbo. Ainda assim, não dá para negar que é um carro histórico, porque o V8 biturbo hoje é o Prash. Ela já tem, ela ainda vai, essa aqui, ainda tem no interior a linha de design da mesma geração da pista da Ferrari. Ou seja, a gente tem o mesmo volante. E pode observar, como eu comentei com vocês, a fibra de carbono é brilhante. Não é fosca como a gente tem tradicionalmente nas Ferraris mais focadas para a pista, como é o monstro que está aqui atrás de mim. Essa aqui é uma Ferrari mais usável. Aqui a gente tem mais uma 488 pista, mais uma 488 focada para a Rousa na pista. Loucura, né? E essa aqui é como se fosse uma versão especial do carro. Ela foi feita para comemorar, olha só, está escrito bem aqui na frente, cara, para quem tiver dúvidas. Para comemorar o campeonato de Endurance que a Ferrari ganhou em 2017. Para comemorar esse campeonato, ela fez essa versão especial que chama Pista Pilote. E a ideia é que ela fosse exclusiva para pilotos da escuderia Ferrari. Então, é até meio louco a gente ter um carro desse aqui no Brasil. No final das contas, elas entraram em outros mercados e acabaram caindo na mão de colecionadores e não só dos pilotos da Ferrari. Mas ela tem, quando comparado com uma pista normal, que ela tem essa library da Itália, todas elas têm a mesma library. O detalhe todo em fibra de carbono aqui na asa traseira, que eu acho animal. Olha que massa toda ela em fibra de carbono exposta. O motor é o mesmo, o V8 biturbo de 720 cavalos. Tem essa cor de roda, todas elas eram com essa roda no cinza. Elas são basicamente o mesmo spec. A gente tem elas no azul, no preto, no amarelo. São quatro cores. Vou colocar aqui agora a cabeça, olha essa informação. Mas eu acho que é vermelho, azul, preto e amarelo. Acho que são essas quatro cores. Se não for isso, eu confirmo aqui embaixo. E ela vem sempre com o número, que é escolha de quem configurou. A ideia é que fosse o número que o piloto utiliza quando dirige pela escuderia Ferrari. Então, é uma versão especial do carro. São pouquíssimas unidades. Não dá para precisar exatamente o número, porque elas não são numeradas. Mas elas são feitas justamente para comemorar esse campeonato da Ferrari em 2017. Pode ver, olha só. Inclusive, a gente tem a soleira com a escrita. Deixa eu abrir um pouquinho mais a porta. Só que tem que ter um bom cuidado, porque está rodeado de Ferrari, né? Mas ela tem a escrita TaylorMade, que é o setor de personalização interno da Ferrari. E está escrito exclusiva para pilotos Ferrari. Então, essa era a ideia. Era para ser uma versão especial, exclusiva, para caras que correm utilizando a escuderia Ferrari. Só que, claro, esses carros fatalmente vão acabar na mão dos colecionadores, porque é um carro especial, né? É uma versão especial da pista, que já é um carro especial. Mas é a mesma pegada do outro carro, que é basicamente outro carro, só com essa library, com esse design todo especial. A gente tem o número se repetindo também no volante. No caso, quem configurou esse carro escolheu o número 48. Tem um detalhe aqui que eu acho muito massa, da bandeira da Itália, só na pontinha da paddle shift. Aliás, o detalhe em vermelho vai por toda a carroceria. Esse carro está na mesma cor da outra pista lá. As duas são do PDF. E eu acho muito massa o detalhe desses bancos 100% Alcântara. Olha só. Só com o detalhezinho em vermelho da costura da Ferrari. E aqui, uma bandeirinha da Itália em degradê. Olha que legal o detalhe da bandeira da Itália em degradê. Legal, né? Muito massa, velho. Se a gente puxar aqui, a gente consegue ver que o banco realmente é concha totalmente de fibra de carbono. E consegue ver que a gente tem mais uma plaquinha aqui dizendo Pista pilote, perdão, tailor-made, feita exclusivamente para pilotos da Ferrari. E um tributo à vitória da Ferrari do World Enduring Championship em 2017. Ainda tem uma visão privilegiada do motor aqui. Massa, né? Mas vamos continuar porque senão esse vídeo vai ter 40 minutos, uma hora. Porque é muito carro e é muita Ferrari especial reunidas num só local. Então a gente tem a pista tradicional e aqui a pista pilote. A gente vai daí para o carro que é a evolução da Califórnia T. A gente está falando da Portofino. Aqui também é o mesmo V8 Biturbo. A maioria dos carros que tem aqui é uma variação do mesmo V8 Biturbo com exceção da TDR. Só que aqui já é na linha mais moderna da Ferrari. A Ferrari diz que muda muita coisa da Califórnia T. Mas quem vê o carro sabe que essencialmente é um facelift. Essencialmente é um novo design. Só que aqui no interior a gente já tem a linha mais moderna da Ferrari. Agora não tanto, porque agora a gente tem ainda uma nova atualização. Que tem os carros ainda mais tecnológicos. Mas é uma atualização do que a gente viu até agora. A gente pode ver que tem esse volante com a parte do airbag mais magrinha. Então, é assim, teve umas pequenas mudanças para o carro ganhar uma sobrevida, né? Ganhar alguns anos. E também tem, olha só, os detalhes em fibra de carbono. Brilhante, como eu comentei com vocês, diferente do que a gente tem na pista pilote. Aqui também é V8. Dianteiro são 600 cv. Então, tem um pouquinho mais de potência do que a Califórnia T. Afinal, é uma atualização, né? Olha só. Aqui atrás a gente tem uma McLaren GT. A McLaren para usar do dia a dia. Quem tiver coragem, esse carro já mostrei para vocês em detalhes em um vídeo recente. Assim como também já mostrei o Carreira GT em detalhes. Mas isso mexe o coração, cara. Porque a gente tem aqui uma TDF e um Carreira GT. Isso para mim, acabou. Isso era para mim uma garagem dos sonhos. Olha essa cena. Olha isso. Um V12 Ferrari e um Carreira GT. Estava ótimo. Mas um V12 Ferrari e um Porsche 4.0 aspiradão já serviam. Mas vamos falar então da TTF. O Carreira GT e o 908 Spyder são dois carros que eu já filmei em detalhes para vocês. Mas já vou dar uma pincelada novamente daqui a pouquinho. Porque primeiro eu quero falar de V12. Eu quero falar de V12 Ferrari na dianteira com 770 cabalos. Eu quero falar de F12 TDF. Essa aqui é a versão mais focada para uso da pista da Ferrari F12. Então, simplesmente, é o meu carro dos sonhos com um pouco mais de sabor. Esse carro aqui originalmente era cinza e o dono mandou repintar nesse tom de azul fosco. Que eu gostei bastante. Acho que é uma cor bem legal. Mas ele também mandou repintar. Olha só. Os detalhes em fuga de carbono. Que eram pretas e em azul. Então, o cara fez um design. O carro ficar do jeito que ele queria. Ele não achou no mercado uma TDF do seu gosto. Então, ele pegou a cinza e transformou nesse carro aqui. Tem que aplaudir. Essa é a coragem, né? Tem que aplaudir. E com os detalhes das rodas em prata, que são rodas da Novitec, assim como é o escape do carro. Mas, Zé, o que vocês acharam desse carro no azul? Essas rodas em prata são animais, né? Elas explodem. Lembrando, como eu disse, V12, aspiradão, jogando para as rodas certas, para as rodas traseiras, e gerando 770 cv. Esse carro é a versão semipista da F12 e a antecessora da F812. Mas, pode ver que é a mesma pegada das Ferraris pista, das 488. Porque, olha isso. Fibra de carbono fosca, como eu comentei. Aqui, originalmente, era brilhante. O dono pintou ela de azul, como vocês viram. Mas, no interior, a gente tem toda a fibra de carbono fosca. A mesma pegada da porta, com uso de alcântara. Basicamente, só a fibra de carbono. O volante é o mesmo volante da geração da 488. Afinal, eles são da mesma geração, por assim dizer. Também tem, olha só, os bancos concha. Também fibra de carbono. Alcântara para tudo contra lado, com os detalhes em vermelho. Para a gente ver como o carro é bruto, até a parte do bagageiro aqui. Que ele tem um bagageirozinho aqui atrás também. É tudo com acabamento em fibra de carbono. Acho muito legal o detalhe dessas fitas também. Com acabamento em alcântara. E até elas tem a costurinha em vermelho. Para ver a atenção aos detalhes que a Ferrari presta nesse tipo de carro. E, mano, olha o que é esse interior. Isso, para mim, é a Ferrari perfeita. Eu gosto muito das Ferraris com motor central. Mas, quando eu penso no carro, eu penso nisso aqui. É V12. É V12 na dianteira. É isso que eu penso. Se eu puder escolher um carro desse showroom inteiro, falando só de Ferrari, para dirigir, para ter, seguramente, ia ser esse aqui. É F12 TDF. Esse carro é demais, velho. Esse carro é absurdo. O que vocês acharam, de novo, perguntando o stack dessa unidade, depois que ela passou pela transformação por tiro? Seguindo, a gente tem, justamente, a sucessora da 488. A F8 tributa. Essa aqui, na verdade, não é uma tributa. Essa aqui é uma Spyder, assim como é uma 488. Pista Spyder que a gente tem aqui no fundo. E, cara, é legal ter os dois carros juntos, assim, porque o que acontece? Normalmente, as Ferraris, quando a gente fala de Ferrari V8, o motor central, outras motores central em geral, que não são focadas para a pista, a gente tem um carro com design um pouco mais classudo, meio cheio de vincos, não tão in your face como é a F8. A F8, ela é, na verdade, uma substituição da 488 que muita gente não estava esperando que ia acontecer. Há algumas teorias para isso. A principal que parece prevalecer é que a Ferrari não estava feliz com a venda das 488, por isso fez essa atualização para a F8, inspirando muito ela na pista. Então, tentaram reaquecer o mercado, trazendo esse carro mais próximo para a pista. Mas a Ferrari diz, e essa é a explicação oficial, que esse carro, na verdade, é um tributo a esse motor que eu comentei com vocês, que começou lá na Califórnia T. Ela é um tributo ao motor V8 da Ferrari de turbo super premiado. Segundo a marca, eles entenderam que a eletrificação, que os carros híbridos estavam chegando muito antes do que eles imaginavam, por isso, eles lançaram esse carro para ser, tipo, a despedida desse motor V8 sem o auxílio de motores elétricos. Por isso que ela chama F8 tributo, tributo ao motor V8. Então, essa é a explicação oficial da Ferrari. A galera da teoria da conspiração acredita que isso é derivado de uma baixa venda da 488. Porque se a gente for olhar o lapso temporal que existem entre os lançamentos das Ferraras com motor semipista, ela realmente chegou muito mais cedo do que se esperava, ela chegou com um visual muito mais agressivo. Por ela ser essa ideia do tributo ao motor V8, provavelmente ela não vai ter versão mais focada para a pista. Provavelmente ela vai ser um carro único, vai ser realmente a última V8 biturbo sem o auxílio de motores elétricos. O que é, até entre nós, uma leve pena. Uma leve pena, porque para mim, o esportivo tem que ser o mais analógico possível. Eu não sou muito a favor dos esportivos híbridos, salvo algumas exceções, como por exemplo o 918 Spyder. Mas os esportivos mais mundanos, se é que dá para falar que é uma Ferrari mundana, para mim tinha que ser o mais analógico possível. Mas não há como negar que esse carro ficou lindo, principalmente para ela trazer de volta esse visual com as quatro sinaleiras aqui atrás. Ela tem já o escape um pouco levantado, o difusor bem agressivo. Aqui também é o mesmo conjunto mecânico da 488 pistas, então V8 biturbo, 720 cv. Pode ver que, cara, ela é para uma Ferrari V8 de linha, ela é muito agressiva. Mas aqui no interior, a gente já tem a linha um pouco mais moderna, design da Ferrari, com esse volante mais apertadinho. E por mais que ela tenha esse visual bem em pista, ela ainda é um mais a linha tradicional das Ferraris V8. Por isso a gente tem esses bancos Daytona um pouco mais confortáveis. Olha aí. Em contraste, daí a gente vai para mais uma 488 pista, dessa vez uma 488 pista Spyder. E essa aqui é exclusivíssima, porque ela é uma Taylor Made, ela é feita pelo sistema de personalização da Ferrari e é um spec único no mundo. Ela está em uma cor que se chama Blue America. Olha que belíssimo tom de azul bem puxado no roxo, dependendo de como bate o sol. Com essa faixa no cinza e a faixinha em roço em vermelho. Olha só, baita visual, hein? Olha isso. Cara, que carro espetacular, hein? Olha o sério. Olha esse visual, velho. Essa aqui eu até desculpo as rodas no preto, porque combina com o design. Essa aqui versão Spyder da 488 pista, então, também é 720 cv, também é V8 de turbo, mas não tem a janelinha do motor, porque a capotinha pode ser abaixada. Mas olha, esse visual daqui, umidíssimo, ela não está espetacular. Essa é a faixa com um toque animal. Olha o detalhe do vermelhinho no difusor. Que legal, cara. E tem um negócio no interior que eu acho muito legal, que eu achei que ninguém no Brasil ia ter coragem de trazer um carro assim. Ele tem os bancos em tons, olha só. Um banco é preto, o outro é vermelho. Eu acho isso um visual animal, velho, porque a gente associa bastante as Ferraris TaylorMade, né? As Ferraris feitas por esse sistema de personalização da Ferrari. Mas fora isso, a gente tem a mesma pegada tradicional da 488 pista. Afinal, é uma 488 pista, mas tem o interior, e contrastando com o que eu falei pra vocês até agora, um brilhante. Normalmente vem fosco, mas aí como essa aqui foi uma TaylorMade, quem configurou optou pelo detalhe da fibra de carbono brilhante. E olha que legal, a faixinha em vermelho por todo o interior, aqui pelo cockpit, olha só, nas 12 horas. Muito, muito bonito, até nas paddle shifts, olha só, detalhezinho em vermelho, de verdade. Ah, cara, essa aqui, eu acho que tem muita pista de spider linda nesse país, mas essa aqui, olha, dá vontade de dizer que essa aqui é a mais bonita do país. Não dá, porque olha esse pessoal, cara, caraca, vou dar mais uma pincelada no resto do estoque, só pra que eu sei que vocês estão curiosos, vocês gostam de ver tudo, mas mano, isso aqui já dá o vídeo, né? Carreira GT, vamos lá, esse carro já mostrei pra vocês em detalhes no vídeo, alguns vídeos atrás, mas a gente tá falando de um único V10 da Porsche, um V10 desenvolvido pra ser utilizado na F1, que nunca chegou a ser utilizado, nenhum carro conhecido por ser um carro bruto. Pra muitos, esse aqui é o último super esportivo, porque é um super esportivo raiz, afinal, V10 aspirado, tração traseira e com câmbio manual, com câmbio Manuk. Atrás, a gente tem mais um Hypercar da Porsche, só que aqui já é uma pegada mais moderna, a gente tá falando de um carro aqui com motorização híbrida. V8, também aspirado, o que hoje, se fosse ser montador, seria diferente, provavelmente seria biturbo, mas que trabalha em conjunto com motores híbridos. Então, já é um Hypercar da era moderna, contrastando com o Carreira GT. Esse carro, um de apenas 12 no Brasil, 918 no mundo. Esse aqui, um de apenas 5 emplacados no Brasil, mais um que tá preso em algum local aí, e também raríssimo no mundo inteiro, acho que são 1270 no mundo todo. Além disso, a gente tem GT4, olha só, GT4 manual, essa geração aqui, todos os GT4 eram manuais, SVR aqui, Grand Rover Sport, SQ5, 992, 911, KMAS, por aqui, tem que ir mais devagar pra dar tempo de aparecer os valores que eu sei que vocês gostam. Esse carro aqui, tá chegando agora no Brasil, se vocês quiserem, eu faço um vídeo com ele, mas, bom, no vídeo que a gente vai fazer, só falou de Ferrari, não vou terminar com um carro elétrico, né? Não tem como. Então, se vocês quiserem ver o vídeo do Mustang, me avisa aí, que depois eu faço um vídeo exclusivo só pra ele. Mas, diz aí, o que vocês acharam do estoque aqui da PDK? Tá ou não tá? Hoje, provavelmente, o estoque mais bruto do país. Olha isso, velho. 4, Fista, F8, 908, carreira GT, F12, PDF, McLaren GT, GTS, também carro raro, isso no país. Que isso, velho? Olha o que tá esse estoque. Eu vou fazer a pergunta clássica, mas hoje vai ser difícil, hein? Um carro desse estoque pra colocar na garagem. Qual seria e por quê? Essa vocês têm que responder, velho, porque eu tô muito curioso pra ver o que vocês escolheriam desse estoque showroom. Visto esse showroom incrível da PDK Motors, eu deixo a clássica. Um carro desse showroom pra colocar na garagem. Qual e por quê? Hoje tá difícil, hein? E se gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como você ouve essa manhã e deixa comentários de bacana aqui embaixo. E até a próxima!